Gente, estamos aqui com o empreendedor Guilherme Rocha. O Guilherme veio para o nosso programa porque ele produz geleias artesanais inspiradas no sabor mineiro. E mais do que isso, o Guilherme também trouxe aqui para o nosso programa outras delícias que podem ser, na verdade, unidas e satisfazer muita gente. E por que não dizer com o melhor sabor? O sabor que muitas vezes você está lá na sua casa e diz assim Eita, que hoje me deu uma vontade de saborear algo com maracujá. Mas eu queria uma geleia, uma torradinha. E aí, olha só, nosso jovem empreendedor vem com essa novidade, tudo bem? Tudo bem. Mas esse jovem é mineiro? Esse jovem é mineiro. Mineiro e veio morar no Piauí, veio empreender no Piauí. Exatamente. Cheguei aqui no Piauí há oito meses atrás e comecei com as geleias há três meses. Nossa, e quem te trouxe para cá? Foi o coração ou foi a boca? Foi os dois para falar a verdade. Foi? Foi. Uma coisa linda. Quer dizer que um piauiense, uma pessoa te seduziu. Não foi? Foi. Foi um amigo meu daqui. Ele me chamou para vir ajudar no restaurante. E aí você viu que aqui podia ser muito mais do que você imaginava. Exatamente. Aí eu decidi ficar. Eu sou mineiro, mas eu estava morando em Campos do Jordão há um tempo atrás. Estudei lá, né? Gastronomia, sou formada em Gastronomia. Nossa, logo em Campos do Jordão, hein? Gente, a terra do chocolate. Marei quatro anos em Campos do Jordão. Nossa. Aí eu vim para cá oito meses atrás. Além de tudo, Guilherme, lá em Campos do Jordão tem a história do turismo que é muito grande. É muito grande. É conhecido como a Suíça Brasileira, né? Suíça Brasileira, um frio danado. Eu já entrei naquele rio, sabia? Já. E foi para fazer uma aposta, mas me dei muito mal. Quase congelo. Porque lá é frio. Lá é frio. Mas muito bom. Agora deixa eu te falar uma coisa. Já que você é mineiro, está oito meses no Piauí, o que falar para quem está em casa que é piauiense e ainda não empreendeu e ainda não investiu no que o Piauí tem de bom? Você como um bom mineiro, o que tem para falar do Piauí nesses oito meses, Teresina? Bom, eu como gastrônomo, como cozinheiro, eu sou muito apaixonado pela cozinha nordestina. E quando eu recebi a oportunidade de vir aqui para o Piauí, também foi a oportunidade de eu conhecer mais dessa culinária. Eu acredito, sim, uma das minhas inspirações de entrar na gastronomia foi também por causa da cultura. Acredito que a cultura se possa conhecer muito através da comida, da refeição. Porque quando você vai para a casa de qualquer pessoa, em qualquer região, ela junto com as suas histórias vai te mostrar a refeição dela, né? E isso me fez me apaixonar bastante. Que inclusive também sou muito apaixonado pela cozinha nordestina. Eu vim aqui para o Piauí e me apaixonei mais ainda. Eu conheci muitas coisas que são muito diferentes, né? Coisa boa. O povo diz que... Marisa, abel, arrumadinho. O povo diz que experimentar água, beber da água é ficar. É ficar. Mas eu costumo dizer que é da cajuína. Se você beber da cajuína, você fica enraizado, não tem para onde correr, acaba trazendo mais mineiro para cá. Daqui a pouco está vindo tudo. Mamãe, papai, o que é que esse lugar tem? E assim, você também acabou unindo o que você tem da sua cultura. Exatamente. Unida ao que o piauiense tem também de bom aqui no Nordeste. E eu acredito que você deve entender tudo desse mundo da culinária. Principalmente o desejo de conhecer os sabores, né? Isso foi muito legal. Então vamos mostrar o que você está empreendendo, o que você está valorizando aqui dentro da nossa capital, do Estado. A minha ideia de começar a empreender é, como eu disse para você, né? Que a gente conhece mais da cultura pela comida. Então, assim como eu fui abraçado pela cultura piauiense, eu também quis trazer um pouquinho da minha cultura. A minha avó sempre costumou a fazer geleias em casa. Não só geleias, como vários doces, né? Que é costume de Minas, doce de leite, doce de abóbora. E eu sempre fui muito apaixonado. Eu saí de Minas um pouquinho cedo, né? E sempre quando ia para lá, a minha avó, ela sempre estava com as coisinhas, com os docinhos, que ela sabe que eu gostava muito. Pronto. E aí, quando eu vim para cá, eu também quis trazer um pouquinho dessa minha lembrança, dessa minha memória afetiva e trouxe e decidi começar a fazer as minhas geleias. E hoje você tem suas próprias geleias. E hoje eu tenho as minhas próprias geleias. E que você se adaptou também de uma forma diferente. Exatamente. O que você trouxe hoje para a gente mostrar para quem está em casa? Então, eu trouxe alguns sabores das minhas geleias que eu faço, né? Na verdade, eu tenho seis sabores. Eu trouxe três deles, que é maracujá, morango e pimenta. E eu também trouxe... Pimenta é muito solicitada, né? Pimenta é muito solicitada. É uma coisa que caiu muito no gosto do público, né? Sim, demais, demais. É um sabor que a gente pode se dizer até que é novo. É um sabor exótico, né? Exótico. E caiu muito no gosto público. Porque o que eu acho engraçado da geleia também, que é um dos motivos de eu ter trazido, que ela também é muito versátil. Muito bom. Eu vou até trazer aqui para frente. Ela é muito versátil. Dá para se usar com muitas coisas. Além de comer apenas com torradas e pães, que é o que a gente está acostumado. A gente pode misturar com carnes, que é o que combina muito com geleia de pimenta. E fica muito saboroso, né? Churrasco chama geleia de pimenta. Esses pratos mais finos, é muito difícil você ir para qualquer país, para qualquer outro estado de grandes restaurantes, de restaurantes famosos, para você não ter aquele prato fino que não tenha um pouco da geleia, né? Exatamente. Não sei se eu estou enganada. Não sei se eu estou enganada. Sempre tem um pouquinho do caldo. É muito comum encontrar em restaurantes de geleia de salmão também, com a geleia de maracujá. É muito comum você ver. É uma sobremesa também que caiu muito no gosto do público, que eu também estou fazendo, né? Estou trazendo para a geleia de Minas, que é a cheesecake, que você consegue colocar qualquer sabor de geleia. E coloca de tudo um pouco. De tudo um pouco. A base, ela é feita com biscoito triturado. A massa é feita com queijo, a base de queijo, né? Nossa. Queijo, açúcar, e aí vem a geleia, tanto de maracujá, pode ser a de pimenta, eu também fiz a de uva. Nossa, que delícia. E acaba sendo, dizem que a gente come com os olhos, eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. A gente primeiro trabalha com a beleza, né? Tem que conquistar. Nossa, tá lindo, né? Ficou lindo. Quer dizer, uma especialidade tua, misturar de tudo um pouco. E aqui também deve ficar muito saboroso a geleia misturada a essa delícia, deve ficar um sabor assim, fora do normal. É um sabor muito bom. E assim, como é que você faz esse trabalho? Você vende pelo delivery? Como é que está sendo? Eu vendo através das redes sociais, por encomenda, Instagram e WhatsApp. E eu faço entrega também. Ai, que bom. As pessoas que quiserem uma quantidade maior, por exemplo, vai ter que pedir com muitos dias de antecedência? Como é que funciona? Sim, sim. Se for uma quantidade muito grande, eu sempre peço de dois a três dias de antecedência, né? Para eu conseguir preparar a quantidade, às vezes eu não tenho pronto estoque, eu preciso preparar, embalar tudo bonitinho. Também prezo bastante com, né? Com a beleza, né? Prezo muito com as minhas embalagens, né? Como vai chegar até o cliente, né? Exatamente. E, por exemplo, se eu quero hoje, já vai ter pronto? Sim. É sempre bom consultar os sabores, né? Pronto. É só mandar mensagem, perguntar, falar quais sabores você tem. Se já estiver pronta, eu já te comunico e entrego. Muito bom. Se não, eu dou até um ou dois dias. Pois eu estou muito feliz. Eu espero que você continue aqui no nosso estado, na nossa capital. Cresça muito, tá? Continue valorizando. Leve para Minas o nosso Piauí. Traga o mineiro para conhecer o Piauí também, sabe? Para a gente mostrar o nosso turismo, para a gente mostrar a nossa cultura. E é assim que a gente consegue realmente fazer esse lado social. Sim. Para que o Nordeste seja respeitado. Norte, Nordeste, Sul. A gente sabe que tem que ser valorizado. Cada região tem a sua cultura, tem o seu valor, tem o seu sabor, tem a sua culinária. E é isso que a gente tem que valorizar. Sim, com certeza. Ah, eu também gostaria de dizer que além do Instagram e do WhatsApp, eu estou em parceria com o Tisa Café, que é onde eu atuo como confeiteiro. E lá também eu sou parceiro. E você encontra as minhas geleias lá. Tisa Café. Obrigada, tá, Guilherme? Muito obrigado. Sucesso para você. Para você também. Tá? Fica aqui, raizado aqui. Tá bom. Olha, eu sou paulista, filha de piauiense, de lá de São Bernardo do Campo. E tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho de tudo um pouco aqui nesse sangue, porque todo brasileiro tem um pouco de nordestino. Com certeza. Todo brasileiro. Com certeza. Então quero te dizer que eu amo o Piauí, eu brigo pelo Piauí, me considero daqui de verdade e te digo, quem sabe logo, logo você não está aí recebendo um título de cidadão terezinense, não? Com certeza. Obrigada, Belinda. Eu que agradeço. Que coisa boa, né, gente? Que maravilha. Olha só. A gente pensa que já mostrou tudo. A gente pensa que já valorizou tudo. Aí vem a gente unindo essas pessoas. Eu queria tanto que você que está em outro estado, que está em outro país, piauiense, entre em contato com a gente, fala com a minha produção, entre em contato com a minha produção. De repente você está aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, valorizando o Piauí, aí no Rio de Janeiro, está em Minas, mas já passou aqui pelo Piauí.